Bom dia e bem-vindos a mais uma edição do Mercados em Ação do Jornal Económico. Nesta edição vamos começar por falar sobre o Banco Central Europeu e também sobre a Reserva Federal Norte-Americana. Depois dos habituais números e gráficos do Marco Silva, vamos analisar também como está o petróleo e a inflação. O nosso convidado de hoje é Mário Martins, Ministrador de Active Trades Brasil. Mário, bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem? Mário, vamos aqui começar a olhar para a decisão mais recente do BCE, que decidiu reinvestir aqui com flexibilidade os títulos da dívida adquiridos com o programa de emergência durante a pandemia. Aqui o objetivo é travar a escalada dos juros nos países periféricos e queria perguntar Mário Sista é suficiente para travar a subida dos juros de Portugal? Dificilmente. Manter as políticas de flexibilidade de acesso a fundos vai ajudar seguramente, mas vai ser muito difícil conseguir controlar a subida generalizada das taxas de juros de referência das principais economias. Portanto, sim, vai ajudar a controlar a subida, não vai ajudar a conter. Mário, mas isto não era uma situação que já era expectável, portanto, a subida dos juros, nomeadamente dos países periféricos. Aqui o BCE não está, mais uma vez, atrás da curva e aqui a tentar improvisar uma saída para este problema, depois de meses sem ter feito nada? O BCE está um bocado entre a espada e a parede. Por um lado, tem que controlar a inflação. Eu, sinceramente, não sei como é que os alemães que estão no Banco Central Europeu ainda não começaram todos os gritos, porque para eles uma inflação ao nível de 9% no conjunto da União Europeia e, sobretudo, nos países de leste, que está a acelerar para 20% e mais, é inconcebível para a memória muscular que eles têm do período entre guerras. Portanto, por um lado, o BCE vai ter que controlar as taxas de juros, por outro lado, não pode deixar, vai ter que controlar a inflação, mas não pode deixar que as taxas de juros subam de forma muito rápida, porque se isso acontecer, os países periféricos vão ter problemas grandes. Portanto, o BCE tem que esperar para ver o que é que acontece, depois de esperar e ver o que é que acontece, tem que gerir da forma mais eficiente que ele conseguir dois problemas que são antagónicos. Mas não acho que está a haver aqui uma falta de reação rápida, tal e qual como o Fed, o Fed basicamente, apesar de durante o ano passado dizer que não fazia ou não ia fazer nada assim muito drástico, mas alterou, tendo em conta a realidade do mercado. Mas o BCE demora a fazer isso. Será que haverá aqui alguns constrangimentos dentro do próprio BCE? Ou isto é uma forma como Lagarde faz a sua política, vá? E é mais política do que governadora do Banco Central? Os Estados Unidos são uma União Federal. A União Europeia não é uma União Federal e as Unas Euro também não. Há uma posição política muito mais vincada por parte do BCE do que existe por parte do FED. O FED não só é uma entidade completamente independente do Governo, mas sobretudo o FED gera política económica de um Estado Federal. E o BCE gera política de 12 Estados que são soberanos e que têm interesses divergentes. Portanto, não é tão fácil para o BCE conseguir tomar medidas possivelmente mais rápidas sem tomar em conta que está a ter um impacto na política financeira dos Estados soberanos e que têm que lidar com esses Estados soberanos e que esses Estados soberanos podem rapidamente tirar o aval político, não ao BCE, nomeadamente saindo da zona euro, que não é muito provável. Mas, de qualquer maneira, o BCE tem que tomar cuidado quando toma decisões. Não pode esticar a corda a ponto de um país decidir que isto não resulta para mim e eu vou ter que encontrar outra solução. Mário, aqui olhando para a decisão do BCE de aumentar os juros em 25 pontos base agora em julho, também sinalizou que em setembro poderá haver aqui novas seguidas. O que é que isto é suficiente para travar a inflação? E também, mesmo que seja suficiente para travar a inflação, pode vir aqui a carregar na recessão da zona euro, o BCE tem que andar aqui numa prancha, isto é como os navios dos piratas andar aqui numa prancha e tem que ter cuidado para se equilibrar. O que é que podemos esperar nos próximos meses, pelo menos até ao final do ano, neste frágil equilíbrio de Cristina Lagarde e dos governadores do BCE? Eu acho que, pelo menos, mais uma subida de 0,25, seguramente, provavelmente duas. Vai depender, se eles virem que subir as taxas de juros está a ter alguma influência significativa na inflação. Inicialmente, a aposta era que a inflação era temporária, agora claramente a inflação não é temporária, mas a inflação está muito dependente da disrupção que existe nas cadeias logísticas internacionais. Portanto, se recuperarem as cadeias logísticas internacionais começarem a apresentar sinais de recuperação, vai dar alguma flexibilidade aos bancos centrais para pararem com a subida dos juros. Se isso não acontecesse, continuarem a haver grandes disrupções nas cadeias logísticas. Os bancos centrais não vão ter muitas opções e vão ter que continuar a subir as taxas. Mário, isso é essa questão das cadeias logísticas. É importante, aliás, saiu há alguns dias um mapa na CNBC sobre o estado dos portos na Europa e basicamente estão quase todos com congestionamento ou grave ou muito grave. Isto também é um fator que pode acelerar ou pelo menos manter a inflação elevada nos próximos meses, porque não é uma coisa que se resolve rápido. Andamos a tentar resolver desde que a economia parou por causa do Covid e até agora ainda não se resolveu. Em um ano de abertura da economia ainda não se conseguiu resolver e vai levar algum tempo mais. As cadeias logísticas são extremamente sensitivas e são extremamente difíceis de recuperar quando existe uma disrupção. Então, neste momento houve uma disrupção enorme, praticamente sem precedência no tempo moderno, no tempo das cadeias logísticas modernas, que foi a interrupção da economia mundial durante um período prolongado de tempo. Houve ainda hoje, em alguns países, como nomeadamente a China, que continuam a apostar numa política de Covid de zero. sempre que existe alguma ameaça de subida dos casos, eles fecham a economia e isto acaba por ser um pouco aos soluços. Portanto, não existe uma continuidade de uma política. Se a China fechasse permanentemente, a China fechava permanentemente, as cadeias logísticas recompunham-se por outro lado. Mas como não fecham permanentemente nem abrem permanentemente, acaba por provocar uma recuperação às vezes aos soluços, com tentores a ficarem nos sítios errados, sem possibilidade de entrega dentro dos prazos acordados, que os navios chegam à China e depois não conseguem sair. Embora a China tente manter os portos isolados do resto da economia para não os fechar, muitas vezes as coisas não chegam ao porto. O porto está aberto, mas não é possível fazer a entrega da mercadoria. Nos Estados Unidos, o porto de Los Angeles, que é fundamental para as cadeias logísticas do outro lado do mundo e que depois nos vem a afetar aqui na Europa, está com níveis impercedentes de entrega, de escoamento dos navios. Os navios normalmente escondem o porto de Los Angeles em um, dois dias e a média atualmente está em cinco dias. O porto normalmente tem 60% de capacidade e neste momento está a 80%. 80% parece que ainda falta 20%, mas não é tão linear, porque estes 80% já levam em conta os três ou quatro dias de atraso com que os navios estão a sair. Portanto, fazer uma recuperação das cadeias logísticas vai ser complicado. Pode acontecer até ao fim do ano, se parar de haver interrupções das cadeias, sim, provavelmente pode. Mas não é fácil, não é de todo fácil fazer essa recuperação e isso vai continuar a puxar as taxas de inflação para cima. Obrigado, Mário. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta. Vamos agora olhar para os gráficos da semana, onde Marco Silva vai destacar o petróleo e a sua evolução, os índices S&P 500 e Nasdaq e também com destaque para a meta de Mark Zuckerberg. Marco. Obrigado, André. Com efeito, a semana passada foi mais uma semana onde tivemos aqui bastante volatilidade nos mercados, final de trimestre, final de semestre e marcou o pior semestre, o início do ano, dos últimos 50 anos. Portanto, não foi um início normal, certamente. Aliás, como esta década não tem sido normal, tem sido tudo menos normal. E podemos ver aqui o mapa do Wall Street da semana passada, portanto, com vermelho especialmente carregado nas tecnológicas, Google, Amazon, Meta e Tesla, que também é considerada uma tecnológica, aqui com perdas substanciais. Do lado positivo, aqui as utilities e algumas farmacêuticas. As energéticas não estiveram negativas, mas também não apresentaram a performance que costumam ter ou estar a apresentar nos últimos meses. Em relação ao resto do mercado, podemos ver aqui, em termos globais, o vermelho dominou o andamento, aqui com exceção, por exemplo, no Brasil da Petrobras. As energéticas tiveram aqui alguma recuperação devido ao preço do cru também. E aqui no Japão tivemos aqui vermelho, a Toyota Motors, por exemplo, e a Sony com quedas substanciais. Na Europa, a SML, o setor dos semicondutores a ser castigado com vermelho. De resto, em relação ao mercado geral, podemos ver que as mineiras, nomeadamente de produção ou exploração de ouro, tiveram uma desvaluação significativa. De resto, o mercado em si foi vermelho de forma geral, apesar de algumas bolsas de otimismo, mas o vermelho dominou a semana passada. Em relação aos gráficos, começamos aqui com o S&P 500, este é o gráfico que eu tenho vindo a apresentar aqui e podemos ver que esta média, esta mediana aqui, esta linha vermelha, continua a ser a zona principal de suporte para já. Caso se quebre, é de esperar que venha de estar aqui esta linha rosa, que está nos 2.500 pontos e que é, portanto, estamos mais ou menos a meio da correção se este gráfico se concretizar. Em relação ao Nasdaq, que está pior, já quebrou esta linha mediana que aqui é esta linha rosa e já está bastante mais perto da linha inferior do canal, que está aproximadamente nos 8.000 pontos do Nasdaq. Existe aqui algum espaço para um rebound técnico, mas também existe espaço para quebrar já esta linha azul, que é o suporte imediato e ir de estar próximo do suporte que está aqui na linha roxa. Portanto, será um início, certamente, de semestre bastante interessante de aferir esta semana, porque temos aqui a média móvel dos 50 períodos, como a zona de resistência, que poderá coincidir aqui com esta linha verde. Em relação ao Brent, o Brent está aqui a fazer um teste nestas três linhas, que são as médias móveis, de 50, de 100 e de 200 períodos. Não conseguiu quebrar em alta a linha dos 50 e dos 100, portanto, isto é extremamente significativo. E vamos ver agora o que é que as próximas semanas, dias e semanas, irá revelar. Será que irá fazer o mesmo que fez aqui, por exemplo, em 2021, que foi o mesmo teste a estas médias móveis, mas ainda registrando novos mínimos e estão depois alcançando novos máximos? É porque é muito similar o comportamento que está a ter. Portanto, daqui das duas, uma, ou consegue quebrar estas médias móveis de curto prazo, curto-médio prazo, ou então vai testar aqui novos mínimos. Será muito importante ver no diário qual destas zonas vai ser quebrada primeiro. Por fim, a meta, ou Facebook, se quisermos, que tem sido muito referida ultimamente nos mídias, tem aqui uma zona de entrada aqui nos 160 dólares por ação. Vamos ver se este suporte aguenta. Reparem que tem ido, já é a terceira vez que vai à média móvel dos 50 dias e é rejeitado. Portanto, isto será importante também perceber, só que um dia é que conseguiu fechar acima, mas depois foi imediatamente rejeitada para baixo. Portanto, será importante perceber primeiro quando é que conseguirá quebrar em alta a média móvel dos 50 dias e lá ficar pelo menos alguns dias, estando a dos 100 dias. mas poderá estar aqui um fundo, pelo menos de curto prazo, na meta. E é tudo, André. Obrigado, Marco. Regressando aqui à conversa com o Mário. Mário, olhando aqui para as várias provisões, em relação ao petróleo, olhando para as várias provisões de analistas, temos visto aqui algumas análises um pouco disfaras. Também, por exemplo, o Copman Shell meio vazio, o Banco of America apontou que o barril do petróleo podia desistir para os 75 dólares, se houver uma recessão em 2023. Por outro lado, também apontou que se houver aqui um subembargo à Rússia, se tiver aqui fortes efeitos, poderá haver menos petróleo no mercado e que então o barril poderá subir para 150 dólares. Por outro lado, também temos aqui outra previsão do Banco Sueco, o SEB, em que aponta que o barril do petróleo poderá chegar mesmo aos 200 dólares, se os países do G7 decidirem travar aqui as compras de petróleo e de gases natural à Rússia. Existe aqui muita informação neste momento, também não sabemos bem para onde é que vamos. Mário, o que é que podemos esperar aqui nos próximos meses em relação ao preço do barril do petróleo? Espero, acho que os 200 dólares é extremamente exagerado, da mesma forma que acho que os 75 são demasiado otimistas. Mesmo havendo uma recessão, não deixam de haver fortes pressões na procura e na oferta de petróleo disponível e pouca vontade por parte do Shell nos Estados Unidos de retomarem a produção que tiveram há uns anos atrás. Toda a gente está à espera que o preço caia e é por isso que eles também não estão a querer iniciar a produção e estão a sofrer pressões grandes por parte do governo de Biden para começarem a produção a sério e continuarem a produzir aos níveis que estavam a produzir pré-crise do petróleo e eles estão muito reticentes em relação a fazê-lo. Ainda se lembram dos rios de dinheiro que perderam e não devem estar com muita vontade de perder outra vez. Portanto, há aí um problema que tem que ser resolvido a nível da produção fora da produção normal dos países da OPEP. As pressões económicas que estão a ser feitas à Rússia, o embargo ao petróleo na Rússia está a ser benéfico para alguns países que estão a comprar o petróleo à Rússia com um desconto muito grande, mas é previsível que cada vez fique mais difícil a Rússia fazer a exportação. Eles estão cada vez a ser mais criativos na forma como escondem os navios petrolíferos que estão a enviar para a Ásia. A Índia, por exemplo, já disse abertamente que não quer saber, é um problema europeu e eles precisam de petróleo e, portanto, vão continuar a comprar petróleo à Rússia. Enquanto a Rússia continuar a conseguir exportar para os países asiáticos, a coisa não vai ficar muito dramática. Se por acaso pararem e se os países asiáticos tiverem que ir comprar no mesmo sítio onde os europeus estão a comprar agora, vai criar pressões maiores para o petróleo. Infelizmente a minha bola de cristal partiu na semana passada, mas se ela não tivesse partido… Mas diz-me uma coisa porque eu ainda não consegui perceber esta teoria do G7 em colocar um preço máximo no valor do barril. Eu não sei como é que o comprador consegue decidir, se bem que os Estados Unidos sejam produtores também, como é que o comprador consegue impor um teto máximo se o vendedor, que neste caso é quem tem a faca e o queijo na mão, não estiver para aí virado. Tu consegues perceber como é que eles vão arranjar aqui um estratagema para isto? É porque eu ainda não vi ninguém com uma luz sequer sobre como é que isto pode ser feito. Os Estados Unidos, se quiserem pôr pressão económica em outros países, conseguem. Portanto, é verdade que eles são consumidores de petróleo. É verdade também que eles são os únicos controladores do dólar. Portanto, se eles quiserem apertar com os produtores via controle da saída de dólares nos Estados Unidos ou demorarem mais a fazer o forçamento nos Estados Unidos dos pagamentos deles, eles conseguem pôr pressão. Não acredito que eles… É assim, o mercado tem sempre razão e normalmente o mercado vai se impor. Portanto, os Estados Unidos podem ter uma vontade muito grande de pôr um teto no preço, que isso não significa que aconteça. Há uns anos atrás a Suíça também teve uma vontade muito grande de pôr um chão no frango suíço e correu francamente mal. Como a Libra Inglesa também, não é? Na altura? A Libra Inglesa há alguns tempos também lhe aconteceu o mesmo. Os governos podem ter muita vontade de fazer uma coisa, não significa que isso aconteça. E sobretudo o que eles querem mesmo é ser reeleitos. E os preços altos do petróleo normalmente não são conduzentes a uma reeleição. Portanto, eles vão tentar, quanto mais não seja por palavras, apraziguar o povo e dizer que sim, que aquele é o teto máximo que eles aceitam. Mas se isso acontece ou não, o mercado vai decidir. Em princípio, pode acontecer. É assim, eu acho que dos números que foram ditos, eu acho que os preços manterem-se entre os 100 e os 130, é bastante provável que fique por aí, neste momento, na conjuntura atual. Se os produtores cheiam nos Estados Unidos, resolverem entrar em força e o Biden nos convencer que têm que começar a produzir, porque não perdem as licenças, aí muito provavelmente o Biden consegue a vontade dele e consegue mesmo um teto no preço. Mal, deixa-me só adicionar isto, porque o principal trader de petróleo do mundo, a Vital, disse que estávamos, já começa a ser evidente a redução do interesse no petróleo, ou seja, a destruição, aquilo que se chama a destruição da compra, vá. É expectável que mantendo-se o petróleo acima dos 100 dólares, que é muito provável que continue a ocorrer, e o arrefecimento da economia mundial consiga, pelo menos de forma temporária, levar o petróleo abaixo dos 100 dólares, ou achas que, por exemplo, o reinício da atividade económica na China vai imediatamente colocar pressão no Brent e no WTI? Eu, sinceramente, acho que vem um período, se não de recessão, pelo menos de um arrefecimento substancial da economia, e que isso vai colocar pressões na subida do preço do petróleo. Se vai trazer abaixo dos 100, vai depender da gravidade da crise. Agora, cuidado com o que é que se deseja, não sei o que é que é pior, se uma crise acentuada que traga o preço para baixo dos 110, apagar um pouco mais na gasolina na bomba. Eu acho que num trade-off entre o que é que é um preço aceitável para o petróleo e o que é uma desaceleração económica aceitável, eu espero que o petróleo, se cair abaixo dos 100, não caia muito abaixo dos 100, porque se cair muito abaixo dos 100 significa que não é uma desaceleração económica, vamos entrar numa recessão profunda, equivalente à de 2007. Eu espero que isso não aconteça. Mário, obrigado, vamos agora para outro breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta à terceira e última parte do Mercados em Ação. Vamos começar precisamente pelo número da semana, e o número que está em destaque esta semana são os 100 milhões de euros do aumento de capital da Green Vault. neste momento ainda não se conhecem os resultados finais, mas na semana passada já haviam boas indicações, com cerca de dois terços do aumento de capital já angariados, portanto aqui boas notícias para a empresa liderada por João Manceto. Vamos agora olhar para a personalidade da semana. Marco, o que é que reservas para nós? André, esta semana escolhi Michael Burry, que é um dos investidores mais conhecidos que antecipou o rebentar da bolha do mercado imobiliário em 2007 e que ganhou muito dinheiro com isso e foi retratado num filme interpretado por Christian Bale, o Big Short, e que a semana há uns dias referiu que devemos estar a meio do caminho da correção. Ocorreu a compressão dos múltiplos de mercado e agora deverá ocorrer a compressão dos resultados. Portanto, as próximas ending seasons deverão ser bastante interessantes no sentido de aferir qual é que vai ser o arrefecimento do crescimento dos lucros ou mesmo perdas e portanto tem aqui uma antecipação que por acaso coincide com aquilo que os gráficos que referi há pouco. Portanto, vamos ver se realmente se irá efetivar ou não, mas é algo que certamente o mercado não deixou passar despercebida, até porque ele já há uns meses que vem indicando que estamos ainda antes de janeiro, que estávamos aqui numa situação de bolha prestes a rebentar. Mário, olhando aqui para o mercado, com enfoque para os Estados Unidos, temos o Nasdaq a afundar 30% desde janeiro, temos o S&P 500 a fechar o pior semestre desde 1970, estamos completamente em bear market. Mário, o que é que poderemos esperar aqui para os próximos meses? Haverá aqui luz ao fundo de um lado para os investidores ou a situação vai continuar a degradar-se? Esta correção do mercado é diferente das últimas duas que aconteceram recentemente. os bancos centrais têm menos margem de manobra com a subida da inflação para atuarem no mercado, como atuaram das últimas duas vezes, em que os mercados afundaram e recuperaram muito pressa, fizeram um V muito aportado e corrigiram muito pressa. Desta vez, com a subida da inflação, os bancos centrais não vão poder apoiar os mercados financeiros que o apoiaram das últimas vezes. Eu acho que, previsivelmente, pelo menos por enquanto, não há muito mais espaço para cair. Os preços caíram muito, há muita gente que está interessada em comprar este fundo e há uma certa resistência no mercado a quedas mais profundas neste momento. um arrefecimento da economia neste momento está precificado, uma recessão não está. Portanto, se entrarmos em recessão, os mercados vão corrigir ainda mais, de todo que não precificaram nem metade de uma recessão. Aqui a questão é esperar para ver, esperar para ver se o mercado começar a descontar uma correção acaba por ser uma história autoproclamada, porque os mercados vão cair mais, vai transmitir insegurança à economia, a economia vai arrefecer ainda mais porque vai haver menos investimento disponível e acabamos por entrar mesmo em recessão. Portanto, espero que os mercados não corrijam mais. Mas algo que é quase imprescindível num fundo de longo prazo é a questão psicológica, nomeadamente do medo. E o que é certo é que ainda não passámos por essa fase do medo. Portanto, o mercado, apesar de alguns dias assim mais vermelhos, mas ainda não se notou medo ou pânico nos investidores, nem nos mídias, que geralmente costumam ser os transmissores desse pânico. E há muitos investidores e analistas que referem exatamente, ainda não tivemos essa lavagem, como se dizia, ou seja, dias de volume muito intenso e de quedas acentuadas. Concordas? Concordo e, felizmente, os mercados quando entram em pânico normalmente, em vez de estarem a descontar a probabilidade de um evento futuro, entram em espirais não propriamente lógicas com preços a atingirem valores de tudo ilógicos. Portanto, até agora está a ser precificado o que está a acontecer, está a haver um arrefecimento da economia e o mercado está a precificar corretamente esse arrefecimento, mas ainda não houve pânico, felizmente. Se houver pânico, a coisa complica porque deixa de haver descontos de preço e passa a haver reações em cadeia que não são propriamente saudáveis para a economia. É verdade que haverá gente a fazer muito dinheiro se isso acontecer, os mercados vão cair muito mais do que o necessário e podem gerar pontos de compra interessantes. Mas acho que não, eu prefiro que não haja pânico. Mário, olhando para o mundo como está atualmente, achas que as empresas andaram muito preocupadas com o ESG e com o tema da sustentabilidade, que é importante sem dúvida, mas falando aqui especificamente das empresas petrolíferas e de gás natural, que andam a deixar de apostar em novas explorações, em novos poços, em novos territórios e neste momento que queremos ou que o mundo precisa que acelerem a produção de petróleo e de gás natural, não existe essa nova produção, não existem novos poços, não existem aqui novos campos. Nós andámos durante muito tempo um pouco a brincar com o fogo, ok, é bom a questão da sustentabilidade, mas ao fim e ao cabo isto, a energia é um jogo de xadrez muito complexo e não se pode ignorar certas questões. Como é que olhas para esta questão neste momento? Eu julgo que há um problema maior do que propriamente a pressão política ou a vontade do ESG, acho que o número de fundos de investimento que têm nos seus estatutos, a preocupação com o ESG faz com que exista muito menos dinheiro a fluir para algumas áreas onde não era normal não haver investimento. Setor de defesa, setor energético, energias não renováveis sobretudo, nas renováveis ao contrário, mas existe uma fuga de capital muito grande de centenas de milhares de milhões de dólares que estão disponíveis para investimento, mas que não fazem investimento em empresas que não sejam ESG. Portanto, isso vai ser muito mais difícil de resolver ou o Estado vai ter que assumir que vai ter que investir porque não vai haver investimento privado suficiente ou vamos ter alguns problemas. Nós temos definitivamente que fazer uma transição energética, não existe um planeta B, só temos este, portanto se este aqui for embora nós temos problemas graves para resolver. Quando o Elon Musk conseguir terraplanar Marte pode ser que a coisa corra melhorzinho, mas ainda está um bocado longe. Portanto, acho que é importante alterarmos a nossa matriz energética e tentarmos conservar este planeta o mais possível, mas não de uma forma que ponha em causa a sobrevivência da espécie humana. Ou seja, se os negativos de uma aceleração de transferência energética não forem suficientes para justificar o que está a acontecer agora, dificilmente teremos outra saída se não os governos tomarem o espaço dos privados e começarem eles a investir sem terem preocupação com a ESG. Em termos de como é que a população vai ver isso? Se a dor for muito grande a população vai ver bem. Portanto, pode não haver um custo político para essa medida. Aliás, na realidade neste momento o que está a acontecer é o regresso das centrais a carvão, o investimento ou compras de carvão que é muito mais poluente do que outras fontes energéticas e é curioso que aqui logo quando o petróleo começou a disparar quando a intervenção da Rússia na Ucrânia um responsável dos Emirados Árabes Unidos referiu especificamente dessa questão que tu indicaste de colocar umas restrições ao investimento e ao investimento global neste setor e agora querem mais petróleo. Agora não há. Portanto, tem que rever esta questão. Achas que poderá haver aqui um estudo de uma moratória não é dar um passo atrás mas pelo menos congelar esta questão do ESG até que tenhamos o mercado minimamente estabilizado em termos de alternativas? Eu acho que faz todo sentido. Hoje não é concebível voltarmos a ter racionamento de eletricidade. Às três horas vamos ter que fechar a luz porque não vai haver distribuição de eletricidade entre as três horas da tarde e as sete horas da noite. Eu acho que isto não é viável no mundo atual. Sendo que não é viável tem que haver alternativas razoáveis para que isso não aconteça. E eventualmente os governos vão ter que tomar algumas medidas que há dois, três anos atrás não seriam bem vistas mas que hoje em dia começa a ser o mal menor. Se a população não tem nem a propagar eletricidade a população começa a não querer saber se vem do petróleo ou se vem do sol ou se vem do carvão. Não me parece que a situação atual seja sustentável. Há um nível de dor que... Nomeadamente por exemplo se no inverno não houver gás para aquecer as casas na Alemanha, não é? Que é aquilo que se... Eu acho mais preocupante os alemães não terem energia para as fábricas do que não terem energia para o Natal. As empresas... a indústria alemã é fortemente dependente do gás natural barato e o gás natural não está barato. Portanto, a competitividade alemã pode sofrer muito com esta alteração e é verdade que a maior parte dos consumidores estão disponíveis a pagar um prémium, um prémium por ser um bem alemão, por ser fabricado na Alemanha, mas esta vontade de pagar um prémium também tem um limite. Portanto, se o valor da produção industrial alemã subir de forma descontrolada pode provocar problemas muito grandes à economia da União Europeia como um todo. E a mim preocupa-me o facto de a Alemanha há uns anos já estar a gastar 2% do PIB em armamento. Portanto, uma Alemanha com problemas económicos e fortemente armada habitualmente não corre bem. Mário, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Muito obrigado por me terem convidado. Marco, até para a semana. Até para a semana. Chegou ao fim mais um Mercados em Ação. Continua a acompanhar-nos nas redes sociais e no site do Jornal Económico. Obrigado, boa semana e bons negócios. Música 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 Legenda Adriana Zanotto